Sim, ouvir A gente precisa vencer e ainda torcer contra a loud open pra gravar uma vaga nos players É sério? Aí é f***, coitado dos caras Coitado dos caras, coitado de nós Eu acho que vamos voltar no mid Nós usamos tudo, nós não podemos Vamos voltar no mid Eu acho que nós podemos Ok, eu posso dizer aqui Não, 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 não Não, 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 não Continua Boa Continua, continua O decoy deu a call certa e que não dava pra ficar que a torre era deles Alguém falou pra ficar E deu merda Qual o problema da NTZ aí Sem ult, vai Ai f*** Tem sim, bate na torre, bate na torre de todo mundo Cai agora isso aqui Dá pra levar Não, não Dá pra levar Dá pra levar Se a Graze chega no top, nós podemos ser agressivos aqui Graze está no TP Olha, olha, olha Olha esse cara Olha esse cara Nós podemos lutar aqui TP da Saiba, eu tô sem TP Bole, bole, bole Pegue o gato, matrata Tem o que ir no Lucien Tem o que ir no Lucien Puxa a mid Puxa a mid Cap na Syndra aqui? Alguém comigo? É GG Ó, eu pego ela, tá? Tá, pode ir Eu pego ainda, eu pego ainda Vamos pro bot Você tem TP pro bot, é? Não Não Não, é pra mid Acho que bot É baron Na real Não, a gente dá GG nesse jogo sem baron Só leva isso aqui Depois a gente vai top Tá É inib É inib Sai rir, a gente vai full top Arregaço o jogo Certo pra não afobar aqui, velho Nós tá sem isso Cara, é só ir pra wave Gastei stun Gastei stun Gastei stun Torre de baixo Torre de baixo Ó meu hook, tá? Não posso bater nas torres, tá? Só os end Tá batendo, tá batendo Olha o hook, olha o hook Aí trolei Mata o voley Vole, voley Mata todo mundo aqui, velho Torre, torre, torre Parabora Parabora Só apoco, só apoco o next Apoco o next Alta o vinho, apoco o vinho Vai, vai, vai P***** Esse tempo foi bom demais na real Pega essa p*** 20 minutos, velho Caraca Ninguém, ninguém post Ninguém post Ninguém post Ninguém post Ninguém post Ninguém post Eu não tenho ajuda Eu também tenho ajuda Eu tenho ajuda Ok, ok Foi aí, foi aí Ó, eu não consigo parar Eu tô notrando Tô virando, tô virando. Eu vou ter hook na Zeri. Se liga na Zeri. Tô com o Power da Fight, tá? Tô com o Power da Fight, tá? Tô com o Power da Fight, tá? Ok, não é Flash. Não é Flash. Ok, Battle Reset. Você joga, viu? Você joga... Você é, você é Flash. Eu posso ir. Trap está indo, trap está indo. Trap está indo. Morreu, morreu. 3xmite, 6xmite. Partiu de bola, tudo de co... O Jayce ta vindo, o Jayce ta vindo. Ele ta longe ainda. Só tanko o Pog, tanko o Pog pro dudes, ó. Ajuda o dudes, ajuda o dudes. Vocês ganhem. Não, 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 só sai, só sai. Tá, não faz, vai no slow, vai no slow. Vai no slow, vai no slow. Vai no slow, vai no slow. O Alistar tá out, Alistar tá out. Vamos startar de novo, vamos startar de novo. Rob está bot, Rob está bot. Tá. Vai tá visão, vai tá visão só, guys. Vamos. Vou startar, André, vou startar. Startar agora, startar agora. O Jayce... O Jayce tem o base, Robô. O Jayce tem o base. O Jayce pode ter lado o base também. Olha, eles vão vim. Eles vão vim pro Baron, Robô. É pra virar, tá? Quer lutar com o Baron? Ok, nós podemos lutar com o Baron. Vocês podem. Depois do Baron. Depois do Baron. Vamos lutar. Olha, Nautilus. Nautilus. Oh, eu só perco. Vai, vai, vai. Olha, ele só tem flash, ele só tem flash. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Ela tá outada, flechou. Tem flash também. Não dá chase, não dá chase, não dá chase. Vai top, vai top, vai top. Espera resetar, espera resetar. Vai top. O Jayce dá um GG nisso, eu acho. Espera resetar. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. O Salas tá longe, hein, velho. Não tem ult. Não, tem ult já. Entra na frente, vamos startar. Espera os caras pegar a posição, não. Puxa pra cá. Você fica na side ou o buff junto? Ó. O Jayce. O Jayce. O Jayce, o Jayce, o Jayce. O Jayce, o Jayce. O Jayce, o Jayce. O Jayce, o Jayce, o Jayce. O Jayce, o Jayce. O Jayce, o Jayce. O Jayce, o Jayce. O Jayce. O Jayce wrexs. We don't know that. viver. A aggressive. Vai bart defense grason. Vai bart. ывaluante. Relaxa. O Jayce. Dave. Dave. The boss. Alex. �. Vambati. TCO. Sniff proc свой. 나온 gegen zaang. O Jayce, o Jayce, o Jayce, o Jayce. puppyun. Joe. Tem 5 pessoas juntos, 4! Bota o Zerg, bota o Zerg, bota o Zerg Vamo! Vai bot, Zerg Relaxa cara, a gente só foi 20 minutos a mais do que o planejado Tá de boa Tá de boa Ai meu deus cara Tá de boa, agora a gente vai depender do resultado Já não tá mais... Relaxa, relaxa Já não depende mais da gente Uh, o titã é matador Titã é matador Vem TP Roche, roche, roche Vigo per, vigo per, roche, roche, roche Stop vigo, stop vigo Jinks, jinks, jinks Vai slow Ó o Febs, ó o Febs Matei, matei, matei Matei, matei, matei Mantém, matei, matei Mantém na Jinks, mantém na Jinks Vem flash, vem comigo Só vai, só vai É o rumbo do tipo Nero Boa Fez nada? Boa, nice Pega top, reset e vamos drag Pega torre do bot também Tem grande pen outilus velho Alice no outilus Alice no combo, Alice no combo Ok, no combo Vigo comi Vigo comi, vigo comi Vigo comi, vigo comi Vigo comi, vigo comi Vigo comi, vigo comi 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 Jogo Jogo 10k ainda, é pra virar Vamos no slow Eles vão continuar fazendo, tá, Gash? Tem que dar cara Sim, pode holistar aqui Ó, Nautilus Mato o Nautilus! Tirei o Lissin! Mato o Nautilus! Lissin! Ó o gachinho! Salas! Salas! Mato o Salas! Mato o Salas! Boa! Ó a Jinx aqui! Vem 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 vem! Tem flash tá? Ele tem flash tá? Ele tem flash tá? Cuidado de entrar no Jips tá? Mata ela! Eu peguei peguei! Boa guys! GG mid? GG mid! Acho que ta ai! Não sei se é GG não! Eu não sei tem GG! Sim! Nós precisamos... Right now... We need to be a... Yeah! Probably! Gwenn! 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 Ajuda o Ray! Ajuda o Ray! Mata o Ray! Ajuda o Ray! Vou dar BTP! Tá bom! Tá bom! Ó o Nautilus! Jinks! Sem flash! Morre feio! NICE! Ele fala em terceira pessoa! Não é possível! Volta ai! Ajuda o Ranger! Mata o Ranger! Ajuda o Ranger! Ajuda o Ranger em cima! Vou dar BTP! Ele falou mata o Ranger e depois ajuda o Ranger lá em cima! Vou dar BTP! Tem shield! Dá bom tá bom! Ó o Nautilus! Jinks tomou! Jinks tomou! Sem flash! Morre feio! NICE! Tem o UTI! 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 Nem com o E3 o cara ganha a gente se matando no bot que nem um D3! Cuidado que o Zinza é o stack! Eu tenho que ir ao Victor! Victor! Ok! Deu um Drake! Ó dá pra fazer story aqui! Só o E! Só o E! Só o E! Eu bato nele! Eu bato nele! Eu bato nele! Vai morrer! F*** em mim aqui alguém! Meu bad! Mano esse é o pior jogo mecanicamente da história da Kaboom! O louco! Que isso? Calma aí! É só essa! Calma aí! É só essa! É só essa! Tem que ajudar nós aqui! Tem que ajudar nós aqui! Tem que ajudar nós aqui! Olha esse cara aqui! Aqui ele tá PTP! Não tweets! Não tweets! Deixa eu bater nisso! Tem flash em ele tá? Ele tá muito louco! Mata esse cara! Mata o Rang! Mata o Nimin! Tem que voltar a Всuol! Luta aqui! Cuidado com a Fourdite! Jogo é solo! Agora o tightro! Ó piede! Pede! Cuidado com a F informal... Matar vídeos! Gola! Vex uh Byrda! Vex kesukt! The Duke tabou! Foi nouuldade? Não. Ta voltando... Vexmouda! Tá uma morrida, mano. É, deixa eu me trocar, velho. Ai, velho. Eu vedo ele, vim. Morre aqui, velho. Olha ele de área, ele viria aqui. Para ali. Vem cá. Vem cá, pô. Bora no lojas aqui. Eita, f***. Muta alguém aí, eu tava ali, velho. Não quita. Muta alguém, eu tô alguém. Oh, 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 oh. Ah, você joga, velho? Olha ali. Vocês jogam aqui, velho. Será? Ai, o cara ficou muito louco, velho. A de gap, velho. Ai, velho. Um nice try, guys. Nice game, guys. Kind of. Sorry. Let's go. First place. First place. Let's go. Gente, a partida vai ser iniciada. Um bom jogo. Partida vai começar, Foca, Foca. Obrigado. Ah. Valeu, 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 valeu. Tita. Tita. Tita tá mais motivado do que na parte que a gente precisava pro playoff, fi. Treinei pra isso, f***. Vai dar só no kill pra atirar a pé, aí. Eita. Droga. Droga. Vem, trigão, assombração. Eu tenho blue trinked ulti em 45, mano. Mano, só mata top se o cara aparecer aqui. Eles tão pela parte do baron ali, tá? Trinta vault. O EZ subiu já? Subiu. Ó, tão aqui, tão aqui. Tô subindo. Olha, olha, olha. Eu subo, eu subo, eu chego rápido aí, meu gás. Vira o Tzal, vira o Tzal, Aiz. Sai daí, sai daí. Sai daí pra frente. Ok. We can kill with zayah. 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 I'm moving to, I'm moving to. I'll kill zayah. Ok. Play throw, play throw. I'm there behind. Play throw, play throw. Play throw, play throw. Wait to a wiser, guys. Tem um E aqui. Tô dando neles, f***. Deus, calma, mano. Fight a junto. Se jogou pra frente esse cara... O tem dá chega, tá? Eu tenho bem TP aí, mano. Nossa, boa. Sai, sai, sai. I have ulted 3 seconds, ok? 3 seconds I have ulted, Aizah. I have no flash, okay? I have no flash. I have no flash. I have no flash. Nice, guys. Go Baron, guys. Go Baron, no. Nice. Nice. Oh my God, I got on the c***. I think we want... Get the tower. Just come now, Aizah. Just come now, Aizah. Just come now. No, no, no. We did. It's ours, it's ours. Can we fight after or not? We can fight. We can fight. They're going on Aizah? Oh, they TP on mid. You can go slow here, ok? I'm on point. Oh, look, look. Look, look, look. I'm on the EZ, I'm on the EZ. I'm on the camera. Look, look, look. O EZ is out. I'm on the air. I'm on green, I'm on green. We got it. Go Baron! Go Baron! Go Baron! Go Baron. Guys, just engage, I can kill all. We can just type two in my item. Ok. Yes, guys, they can be there. They can be there. I have some in the house. Eu não posso spotar. Vai cair o cara aqui! Ele vai cair pra cima. Vocês lembram? A palavra secreta que eu falei pra vocês? Que é... O maior... Erro do League of Legends brasileiro? É o cara aqui! É o cara aqui! Exatamente com essas palavras. Vai cair o cara aqui! Ele vai cair pra cima. Tá o 5 aqui, tá o 5 aqui. Não, não, não! Vai pra trás! Aí, aí! Eu dei eles ali atrás! A Ary me pegou, mano! O que de f***? 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 Vamos! 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 Os caras lá estão de férias, hein? De f***? Vai de f***, tropinha! Vai de f***! 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 A tropinha foi de f***, mano! Essa head tá muito estranha, cara! Sério! Eu ouço eles comunicando, eu não entendo nada! Parece que... Eu entendo menos eles do que tipo assim, os times que falam inglês! Deixa eu ouvir de novo aqui a comunicação da head, peraí! O que de f***? O que de f***? O que de f***? Calma mano! Eles estão subindo! A parte do baron ali, tá? O EZ subiu já? Subiu! Tão aqui, tão aqui! Tão subindo! Entrando no mato! Olha, 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 olha! Sai do pertanto também, sai do pertanto também! Eu subo, eu subo! Chego rápido aí, meu gás! Vira o Tzall, vira o Tzall! Sai daí, sai daí! Ele é pra frente, vem pra perto! Ok, o Zaya... O Zaya... O Zaya... Eu sou o Zaya... Eu sou o Zaya... O Zaya... Tô dando neles, f*** deus! Calma mano, vai ter junto! Ele jogou pra frente esse cara... Eu também TP aí, mano! Sai, sai, sai! Eu tenho ult em 3 segundos, ok? 3 segundos eu tenho ult, Wazer! Eu vou, eu vou! Nice, guys! Go Baron, guys! Nice! 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 Get the tower! Just come now! Sei lá mano... Just come now! We did it, it's ours, it's ours! Can we fight after or not? We can fight, we can fight! They're going on Raider? They TP on mid, you can go slow here, ok? Nice! Olha esse cara dando... Que isso, que isso, que isso, que isso! Eu tenho o Ezê, eu tenho o Ezê! Tô parando, tô parando, tô parando! Olha o Ezê, olha isso! Mata ele! O Ezê tá out, o Ezê tá out! Eu tô morto, eu tô morto! A mão ganha, a mão ganha! Que eu é cara ganha! Vai, f***! Tô entendendo nada, Red, velho! Entendo lá o que eles falam! É pior... sei lá, velho! Tá feio! Espero que eles se acertem, velho! Eu queria que eles... Que eles dessem um jeito nesse time! Mas... Tá estranho, tá estranho! Cherlist? Cherlist? Eu já fiz Cherlist! Eu já fiz Cherlist! Eu já fiz Cherlist dos times! Tá no canal aí, mano! Fiz ontem! Cherlist melhores cervejas? Não bebo cerveja, mano! Jogadores? Não faço de jogador! Vamos lá.